Recebi a CEO da TAP, ela falou, em termos semelhantes ao que constam das notas do doutor de Fricpe Pinheiro depois na reunião com o Grupo Parlamentar, que o foco dela era o plano de reestruturação, os resultados da TAP, a importância do momento que vivíamos e que era muito importante que a ida ao Parlamento não fosse apenas um momento para usar a TAP como arma de arremesso política e que era a obrigação dela como CEO de falar da TAP, falar do que a TAP tinha de bom e tentar apresentar aos portugueses, a TAP não eram só casos e o caso de Alexandra Reis era muito mais, uma companhia muito importante, ela queria falar disso e eu disse, mas tem toda a oportunidade de falar disso, use a ida ao Parlamento para falar disso, coisa que a CEO fez, fez, deixe-me só terminar, deixe-me só terminar e eu disse-lhe, olha, eu tenho um pedido do Grupo Parlamentar que tinha chegado julgo no dia 13, portanto, 3 dias antes desta reunião de dia 16 com a CEO, eu disse, olha, tenho um pedido do Grupo Parlamentar para uma reunião preparatória, não faz muito sentido eu ir à reunião preparatória porque não sou eu que vou falar da TAP na reunião preparatória, quem vai falar da TAP na reunião preparatória é a senhora CEO e, portanto, não sei, se quiser participar, já tive a informação que havia interesse em falar consigo, se quiser participar, pode participar. Ela aí não confirmou que queria participar, às 16h10 da tarde eu recebo uma mensagem, que é pública, já foi divulgada, recebo uma mensagem enviada pelo Dr. Frederico Pinheiro para dizer se a TAP quer participar na reunião, pode, e eu digo pode, e depois não participei na reunião que ocorreu e o resto penso que já falámos abundantemente aqui.